Pois é, nós estamos a Deus porque esperamos sempre mais. Houve momentos de grande brilhantismo aqui nestes anos em que eu estou à frente do Futebol Clube Porto, da equipa de Futebol Clube Porto, e que eu achava que existiam situações a melhorar. Nós andamos sempre à procura do máximo. Do máximo é aquilo que nos vai dando também os treinos, ou seja, diariamente aqui o nosso trabalho, e obviamente nos jogos. E sei que há coisas que temos que melhorar, é verdade que ainda não perdemos, estamos em primeiro lugar, mas também tenho consciência que podemos e devemos fazer mais com aquilo que fizemos até agora, em termos de resultados. Os timings são excreção, e nós estamos sempre em dificuldade, acho que é um sábado, véspera de jogo com o França, a semana toda o Otávio esteve para ir a jogo, entrei numa sexta-feira numa clínica para fazer uma intervenção cirúrgica aos meus joelhos, também é conhecido e é público, posso dizê-lo. E saí sábado já com o Otávio vendido, ou seja, mas isso é o que é, nessa manhã, e o Presidente já teve a oportunidade de falar sobre isso, o Otávio não queria treinar, eu saí diretamente do hospital para vir para o Olival, e foi difícil, foi difícil, perder um jogador da qualidade dele, principalmente antes do jogo, porque nós não podemos esquecer, nós temos o campeonato por dois pontos, o jogo com o Farense valiam três. O João teve que ver exatamente com esse timing, o João, inicialmente, o Presidente falou-me nessa situação, eu olhando para aquilo que, não para o passado, porque do passado, se não tinha que olhar para o Vítor Bahia, para o Fernando Couto e para o Jorge Costa e para todos esses jogadores, não pelo passado, mas pelo passado recente dele, parecia-me que ainda estava em condições de nos poder ajudar. Falei, inclusive, com o João, falei com o João Montinho ao telefone, ok, isto no início dessa semana, e entretanto, com a saída do Otávio, houve que ajustar uma outra situação dentro daquilo que era o nosso mercado, eu acho que é justo, era aquilo que toda a gente andava a pedir, no fundo, porque o tempo útil de jogo, nós, país, estou a falar, era dos mais baixos da Europa, e vocês sabem disso, não é? Mas há aqui uma coisa que é muito engraçada, uma situação que é engraçada, nós, como média, de tempo de jogo por jogo, são cento e poucos minutos, nós, que é das mais altas, mas tempo útil de jogo verdadeiro, somos a pior equipa, com menos tempo útil de jogo. Isto é sinónimo de alguma coisa, presumo eu, deduzo eu. Não estou a dizer que as equipas fazem antijogo contra nós, não é isso que eu estou a dizer, mas nos nossos jogos, tudo aquilo que nós queremos que é ritmo alto, intensidade, velocidade de jogo, difícil, é difícil. E se há 10, 15, 20 minutos de compensação, é preciso é perceber dessa compensação quantos é que são jogados. Eu acho que é importante, como eu dizia há pouco, toda a gente contribuir, e falo de mim, e todos os intervenientes diretos, como eu dizia há bocado, naquele que é o trabalho, um trabalho também difícil, que é o trabalho do árbitro. Depois, custa mais a compreender, os erros que têm cometido, é verdade, no VAR, porque aí já não há a pressão do próprio jogo, dos jogadores, do ambiente que se está, e está-se confortavelmente tranquilo para tomar boas decisões, e não têm existido essas boas decisões. Mas isso é uma fase que eu espero que passe, mas que não é boa para o futebol português, e não é uma boa imagem, com certeza, também para nós. Então, vamos lá.